Há muitos animais para descobrir Há tantas espécies de animais diferentes E o Balu vai contar tudo sobre cada um deles Tal como as focas e as baleias O Mowgli por vezes distrai-se Estás a ouvir, Mowgli? Mas é curioso e adora divertir-se Vamos fazer um concurso de mergulho É hora de conhecer os teus novos amiguinhos Vamos lá então Safari, o Livro da Selva Estreia 1 de novembro às 18h30 No Canal Panda Canal Panda é fixo!